O Guairaçá vem passando por um período difícil, financeiramente falando. Esse dinheiro destinado pelo governador Beto Richa vem para resolver alguns problemas da nossa cidade. Então eu agradeço ao governador por esses R$ 85 mil e Guairaçá, sem dúvida alguma, vai ajudar em muito a nossa cidade. O importante dinheiro que nós estamos recebendo do governo Richa, que aliás fez a diferença para os pequenos municípios nessa gestão, continuará fazendo essa diferença, o Beto realmente foi a retenção dos pequenos municípios. E nós temos que valorizar isso, nós temos que dar crédito a quem tem crédito, render homenagem a quem merece essa homenagem. E hoje o governo de estado realmente está fazendo a diferença para todos os municípios, não só os pequenos e grandes. Isso diz que o Beto Richa é um governador realmente municipalista. Em todas as dificuldades que os pequenos municípios, os médios e os grandes municípios estão passando. No Brasil, o nosso governador mais uma vez dá um exemplo de municipalismo, nos apoiando com esse CME extra. Logicamente esse dinheiro vem para as despesas dos municípios, as despesas livres. E nós vamos aproveitar apoiando os projetos sociais, a saúde, a educação do município. Na verdade, todo início de ano, para quem já é prefeito, igual eu, com o quinto ano de mandato, a gente vê só a dificuldade que é no começo do ano. Então, esse dinheiro vem numa boa hora. A gente quer agradecer ao governador do estado do Paraná, que tem desproporcionado esse valor. E nós tivemos agora um período muito chuvoso, em que há necessidade de restaurar, recuperar estradas, e também fazer recap, etapa, buraco no município. Tenho certeza absoluta que a maioria dos prefeitos deverão estar utilizando esse recurso, que não era esperado para esse fim. Esse recurso aqui, nós já tínhamos feito um convênio com o governo do estado para recap e asfalto. Esse aqui nós vamos comprar uma moto de velhador que nós estamos necessitando para as nossas estradas rurais. O secretário Rossoni, ele tem nos atendido toda vez que a gente vem ao Morama. Ele tem nos atendido muito bem e essa parceria foi muito boa. Nós conseguimos avançar bastante na questão da relação do município com o estado. É muito bom o relacionamento e os deputados que nos representam lá na região também têm esse acesso fácil com a Casa Civil. É muito importante e muito bom. Não somente com relação a esse ICM, mas com relação a todas as demandas do município até o momento, nós só temos a agradecer ao governador Beto Richa e ao secretário Rossoni, porque todas as demandas que nós levamos, principalmente com relação ao pavimento, à infraestrutura, maquinário, tudo que diz respeito à infraestrutura, o secretário prontamente nos atendeu na área da saúde, as mini-arenas. Nós estamos construindo uma mini-arena agora, nesse exato momento da construção e implementação no município. Dentro de alguns dias nós pretendemos inaugurar essa mini-arena, que está dando o que falar lá no município de Rolândia. O pessoal está ansioso para a inauguração dessa mini-arena. Então nós só temos a agradecer, tanto ao governador Beto Richa quanto ao secretário Rossoni, por estar atendendo tão prontamente e tão bem o município de Rolândia.